E aí pessoal, tudo bem por aí? Tudo certo? Olha, essa semana nós temos três encontros incríveis Amanhã, sexta-feira, eu vou ter o Muarama, no Paraná Sabadão, tem o Teco Porto Alegre Restam pouquíssimos ingressos Vai ser incrível e domingo, União da Vitória, no Paraná A gente se encontra, hein? Não perde, não Não Ando o Portamalas O Portamalas O Portamalas está cheio de poeira Gabriel O Portamalas Agora eu Ando com 60 Porque você está sem 50 O Portamalas está cheio de poeira Olha o pai, o pai está sentado Olha o pai, o pai está cheio de poeira O quê? O pai está cheio de poeira Poeira, cara O pai está cheio de pena Pena? Pena de tatu? O pai está cheio de poeira 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 O pai está cheio de poeira